O jornal agora é sério, fungando no cangote da notícia, dá um gás, olha só, olha o lacre aí, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o lacre da adega do Português. Estamos aqui com o vereador Júlio Português. Júlio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto, bom dia a todos. Estou aqui hoje, mostrando aqui a toda a população que o lobo perde o pelo, mas ele não perde a mania, né? Está aqui mais um ato de mais uma família desempregada dentro da cidade de Uctiba, devido, na minha opinião, um abuso de autoridade do prefeito, né? Vocês me conhecem, fui candidato a vereador oposicionista, andei falando na Câmara sobre o nepotismo, andei falando na Câmara sobre alguns assuntos que, na minha opinião, irá infligir, irá provocar danos aos cidadãos juctibenses. Quero lutar sempre por vocês, vocês podem ter certeza disso. Está aqui hoje. Não posso ter uma opinião divergente. Reclamei pela compra de duas ambulâncias que virá para a cidade, pequenas, que eu, com uma estatura de 1,80m, se eu deitar na maca não se fecha a porta. Iremos cometer o mesmo erro que o Francisco anteriormente cometeu? Não posso dar a minha opinião. Sem quem tem opinião dentro da cidade, dentro da Câmara Municipal, e o prefeito não aceita, aí está aqui mais um resultado de uma família, infelizmente é meu pai, que está aqui há 17 anos, nesse mesmo local. Mas fazer o quê? Teve uma intervenção a nível de defesa civil, funcionários da defesa civil têm que seguir, segue o chefe, né? Se não seguir as ordens da autoridade maior, automaticamente será dispensado. Por quê? Porque são cargos comissionados, cargos de confiança, e peço aí que seria, o bom seria se esses funcionários fossem concursados, realmente, porque é que hoje foi apresentado um laudo de 4 anos e 7 meses atrás, até hoje esse prédio não caiu, dizendo que esse prédio está com as estruturas abaladas. Esse prédio não está com as estruturas abaladas, esse prédio ele já existe há um certo tempo, mas as colunas do prédio são bem estruturadas, inclusive um dos filhos dessa família, já me avisou que ele era criança quando eles fizeram esse prédio. Esse prédio tem essas vigas de concreto e de ferro, muito, mas muito estruturada mesmo. Você não vê uma danificação alguma referente à estrutura das colunas. E sim, tem paredes aqui embaixo, é um porão, porão juctiba. Se a nossa, a casa da gente, que não é porão, mofa, você imagina um porão se não vai mofar. Isso é fato, a falta de ventilação na parte inferior é muito grande, mas fazer o quê? Vamos, vida que segue, né? Infelizmente, mais uma família aí desempregada, né, Guto? Vereador, na sua opinião então, isso aqui é uma resposta dos questionamentos que o senhor vem fazendo na tribuna e através dos requerimentos na Câmara? Guto, realmente, eu vejo como resposta do que eu venho fazendo dentro da Câmara e tá aí mais uma prova, porque se já se passaram um ano e quatro meses, né? Eles estão usando um laudo de quatro anos e sete meses atrás. Por que o engenheiro que hoje atua o posto não veio aqui, não fez um novo laudo? Porque nesses quatro anos que se passaram, essas casas aqui embaixo, elas já foram alugadas. Só que por infelicidade, eles me apresentaram um laudo que o prédio tava correndo risco de desabamento, eu apresentei o laudo às pessoas que moraram aqui embaixo. Eles apresentam o laudo hoje e daqui a três meses eles alugam a casa embaixo. Poxa vida, eu fui lá e fiz a minha parte, já que era pra mostrar que realmente o prédio ia cair. Eu dei uma cópia pra cada morador que morava embaixo. Todos acabaram desocupando o prédio e se passaram exatamente quatro anos e sete meses, até hoje o prédio não caiu. Olha que incrível! Será que realmente é uma... se pode se considerar uma percepção política? No meu ponto de vista, sim. Vereador, essa atitude vai silenciar o senhor na Câmara Municipal? Não, não. Essa atitude aqui, se eles hoje estão com todo o poder na mão, é um ato executivo, é um ato da defesa civil, inclusive a vigilância sanitária aqui. Tentaram tirar a gente na justiça há um tempo atrás, não conseguiram, né? Não vai silenciar. O que for em benefício à população, eu estarei sempre aprovando. E o que eu ver que realmente está errado e está complicando a vida de qualquer cidadão juctibense, eu vou cobrar, eu vou falar. Muitas das vezes, talvez, não pode funcionar. Mas o que eu vou dizer? Eu vou dizer. A questão da Câmara Municipal, o que eu disser na tribuna, as pessoas têm que respeitar. Vivemos num país democrático. Informações dizem que terça-feira o senhor vai atirar pra todos os lados aí, que o senhor tem bastante argumento aí, hein? É verdade que a tribuna vai estar com nitroglicelina pura? Não, Guto. Não é o meu perfil, né? A questão de fazer inúmeros barracos aí. Eu tenho um perfil diferenciado. Eu vou falar o que tem que ser falado, né? Se estiver errado, eu vou ter que cobrar, felizmente. E peço aí ao prefeito que cuide bem da nossa população, faça cada dia a mais em pró do pessoal. E não se esquecendo que o prefeito foi eleito com 38% dos votos. 62% da população não votou nele devido a cinco candidatos da nossa querida Juctiba, uma cidade aí com em torno de 18 a 20 mil eleitores. Somando a matemática, então, o senhor quer dizer que se sair um candidato pau a pau com ele, ele perde, porque 62% do eleitorado de Juctiba, não quer o prefeito Aires, a maioria não quis ele, 62%. A matemática é exata. Sim, sim, se você olhar, essa é a matemática exata. Tivemos aí cinco candidatos, todos tiveram os seus votos. E a política está aí, a democracia. E aí, como eu disse no início, o lobo perde o pelo, mas não perde a mania. Fico com pena de pessoas que apoiaram o prefeito, pessoas que realmente, pessoas de boa índole, pessoas que eu tenho maíssima consideração, pessoas que eu gosto de verdade. Chegaram uma época até tentar não me convencer. Não, ele mudou, ele não vai fazer mais isso, mas está aí. Um ano e quatro meses estão se passando, o lobo perde o pelo, mas ele não perde a mania. Isso é um indicativo que o senhor pode vir para a cabeça como prefeito? Pau a pau contra o prefeito Aires? Ô, Guto, é assim, como eu já havia dito a você, todo vereador um dia sonha com certeza em ser prefeito da cidade. Claro, se tiver um grupo, tiver pessoas que apoiem, ou eu também tiver que apoiar outras pessoas para que possamos compor um grupo, para olhar para o Juquitiba, né, cada dia melhor, porque para mim esse ato aqui que foi realizado aqui, é um ato de retrocesso. Aqui tem uma família trabalhando, aqui tem funcionário, inclusive um funcionário, ele tem, é um funcionário especial, trabalha aí com meu pai, meu pai acaba ajudando ele. E tem outra coisa também, meu pai acabava pegando algumas empreitas relacionadas aqui ao espaço, que gerava aí por mês aí 5, 6 empregos extracurricular, empreitadas, se a gente se fala, né, e essas pessoas hoje não vão mais poder contar com esse trabalho aqui que vocês estão vendo. Vereador, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Obrigado a vocês, um abraço a todos.